A multimídia da Secretaria da Cultura de Ribeirão Preto, Denise Acosta, está sobrecarregada. São os afazeres para a festa do Morro de São Bento, o Arraiá da Solidariedade, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Secretaria Municipal da Cultura. No Morro de São Bento, neste sábado e neste domingo, uma festa maravilhosa com barracas em benefício das entidades assistenciais de Ribeirão Preto. Neste domingo, a mega-presidente do Jardim Canadá, Pete Weinberg, estará rodando a roleta e cantando os números do bingo no Jardim Canadá. É uma festa jurídica muito bacana em benefício a várias entidades assistenciais onde reúne os moradores e os seus amigos. Uma festa muito bonita e só entra convidados. Na próxima quinta-feira, dia 28, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da região de Ribeirão Preto, Domingos Estouco, recebe o título de cidadão ribeirão-pretano das mãos do vereador Alessandro Maraca. O plenário deverá estar lotado de amigos deste grande advogado aqui em nossa região. Você já foi nas sete capelas? Por sinal, é um dos lugares mais bonitos de Ribeirão Preto. É um cartão postal. Mas esse cartão postal fica mais bonito na próxima sexta, sábado e domingo, com a quermesse das sete capelas. Lota, gente! Barracas e mais barracas com coisas maravilhosas, quitutes deliciosos, comandados pelos paroquianos daquela igreja que é uma referência no Brasil. Vale a pena visitar essa quermesse. No próximo sábado, no espaço Bela Città, tem churrascada organizada por Matheus Calil. Que, por sinal, é um dos eventos que reúne o Brasil inteiro. É este evento que reúne as melhores carnes, os melhores cortes do Brasil e do exterior. Vale a pena ir da churrascada de Matheus Calil. À noite, na Fazenda Vassoural e Pontal, que é uma fazenda histórica, uma fazenda belíssima, tem quermesse em benefício à ecoterapia. Prestigiem! Vamos encerrando mais uma agenda. Mais semana que vem, conto mais!